Se você soubesse desse grito que eu trago preso na garganta E dessa dor só por saber que te explicar não adianta Entenderia que a razão do meu cansaço é essa vontade de te ver E que em tudo que eu faço tem um pedaço de você Se você soubesse desse trem que corre solto no meu peito E dessa febre que me faz arder em sua espera no meu leito Perceberia que as estradas onde passo são estradas por só ser São atalhos que eu traço pra chegar até você Pois a cidade mais bonita é a que encontro nos teus braços Na vertigem dos teus beijos e no calor do teu abraço Se você soubesse desse grito que eu trago preso na garganta E dessa dor só por saber que te explicar não adianta Entenderia que a razão do meu cansaço é essa vontade de te ver E que em tudo que eu faço tem um pedaço de você Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar